Finalmente eu terminei a dificuldade espaço astral especialista, custei, não sei se foi devido ao pavilhão ou se porque eu mudei a estratégia, na verdade eu estava preso no primeiro boss, o segundo boss e o terceiro boss foram bem fáceis. A dificuldade era conseguir os status mínimos do Máscara da Morte para eu passar, não consegui os status mínimos do Máscara da Morte, tentei lá o Daidalos, não estava dando e consegui ainda uma outra alternativa e aí passei. Bem-vindo Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Ney e hoje vocês vão conhecer os três times que eu passei inicialmente aqui no espaço astral especialista. Talvez não sejam times tão farmáveis, mas pelo menos eu espero que a estratégia colabore aí para você, caso você não tenha passado ou já passou e está vendo esse vídeo porque você curte o canal, para que futuramente você quem sabe possa se inspirar com essas estratégias. Primeiro boss, eu precisei do Máscara da Morte, Jamia e Daidalos e três fantasmas. Então, pegando aqui o meu Máscara da Morte, confere aí os status que ele está. O Cosmo, ele está com Fada do Pântano, é muito importante que ele seja com Fada do Pântano por causa do Daidalos, né, para dar o ataque lá e roubar o ataque cósmico do boss. E referente ao oitavo sentido, ele também não está com oitavo sentido tão belezinha assim. Então, o que vocês podem ver, ele está aí, ó, 0, 4, 2 e 2. Vamos para o segundo amigo, Daidalos. Daidalos, ele é muito importante, né, já que ele rouba o ataque cósmico do boss e vai facilitar que o Máscara da Morte elimine o boss antes da vigésima rodada. Porque eu consegui até solar o boss com o Máscara da Morte, mas eu não tinha dano para matar o boss. Normalmente ficava uns 20, 30% para eliminar o boss. Ele vai estar com Jacinto, é importante que ele esteja com Jacinto, para ele diminuir o dano do boss, para que ele depois sobreviva aos danos do boss. Porém, como eu mencionei para vocês, eu somente Máscara da Morte e Daidalos, eu não conseguia porque o Daidalos morria no segundo ataque do boss. Mesmo usando o Jacinto e roubando lá o ataque do boss. O que eu fiz para o Daidalos sobreviver? Inusitadamente, eu incluí o Jamiã de Corvo. Não é muito importante que ele esteja bem upado, nem os Cosmos deles também estão bem upados, como vocês podem ver. O importante é que ele cura o nosso amigo Daidalos. Impressionante que ele ainda fica vivo com esses status. Ele aqui não tem nada, não tem nada. Aqui também ele está de defesa, então somente com esses Cosmos aqui ele ainda fica vivo. Mas é importante depois que ir lá para a quinta rodada em diante aproximadamente, se você quiser, já pode deixar o Jamiã perecer, fazendo com que ele ataque o boss consecutivamente. Porque como ele tem PVs muito baixos, então sempre o Máscara da Morte vai curar ele full. E aí ele perecendo, você vai ter mais um fantasma, fazendo com que você elimine o boss mais rapidamente. E vocês vão ver que vai ter vezes que eu vou curar o time e vai ter vezes que eu vou sacrificar os fantasmas do boss. Então você vai ter que fazer mais ou menos uma hora ou outra, sacrificar os fantasmas do boss, para que você mate ele antes da vigésima rodada. E depois você coloca três Fudis qualquer. Você pode colocar Manjusaka, o Cosmo lendário que devolve o dano para o boss, caso você queira, mas eu não usei nenhum Cosmo, tá? Peguei três Fudis lá e foi. Então vamos agora para o primeiro time. É muito importante que você tenha aí a galera para morrer. É necessário que três morram na primeira rodada para o MDM ele ter o seu segundo turno e poder curar também. Por isso é importante a Fada do Pântano. E aí, curei, sacrifiquei todos os pontos de vida ali do nosso amigo, já diminuiu um pouquinho do dano do boss, tomou os três ataques e aí eu vou me curar. Então, todo mundo se curado. Lembrando que o Diedad não pode dar habilidades, né, que custam o skill na primeira rodada, então ele não consegue roubar. Então é importante que ele roube também o ataque cósmico, mas ele não roubou. Mas pelo menos deu para sobreviver, porque ele já diminuiu o dano do boss também, né? Com o Jacinto. Olha lá, o nosso Corvo, ele consegue sobreviver de boas cinco estrelas. Mesmo aí o nosso Diedadus, ele sofrendo aí dois ataques por rodada, né? Já que o boss, ele dá um counter. A partir da segunda rodada, ele começa a dar counter em todo mundo. Então é bem punk. Então vou ficando mais ou menos nesse sincronismo, na expectativa que fica roubando ataque cósmico, como roubou agora, para o nosso MDM causar mais dano no boss, né? Então toda vez que o Diedadus vai roubar ataque cósmico, vai causando mais dano. E é isso aí que me fez conseguir causar dano o suficiente antes que finalize aí a rodada 20, né? Que meu MDM até consegue sobreviver. Como vocês podem ver, ele está aí com três espíritos, né? Imagina com cinco. Mas ele causava aí nem três mil de dano. Então isso aí prejudicava bastante aí o meu MDM, né? Fora que eu não conseguia sacrificar também, né? Os fantasminhas para atacar o boss. Ele sozinho. Então para o MDM matar aí o boss sozinho, acho que ele deve ter que causar uns quatro mil de dano aí. Se ele já causou uns quatro mil de dano, eu acredito que talvez o MDM deve solar para você guardar o Diedadus para algum outro boss, né? Se assim você desejar. Então como vocês podem ver também, o Jami, né? Ele aqui já não consegue mais matar o nosso amigo Diedadus. Então o Jami já pode morrer para virar um fantasma e assim causar mais dano com o nosso amigo MDM. Para o Jami morrer, é só atacar com ele também e parar de curar. Aí morreu, virou fantasma e assim vida segue. Só tem que tomar cuidado, né? Porque tem vezes que o boss causa mais dano, não peguei essa ordem de dano e aí você cura. Mas na medida aí, tipo, já estou na rodada 10, né? E não ranquei ainda metade dos pontos de vida dele. Então já é necessário que eu curra atrás aí, ó. Por exemplo, ele já causou ali metade da vida do Diedadus. Aí não rola ainda de, né? Como fala? Sacrificar no boss. Aí você vai pegando aí os pontos de vida do Diedadus. É beleza, parece que ele vai sobreviver, eu acho. Acho que eu vou começar a sacrificar no boss. Não, ainda não. Mas eu vou ficar mais ou menos nessa dinâmica. Eu vou passar agora o vídeo para frente. Porque vai demorar demais e o vídeo já vai estar longo, né? Não sei por que causou zero ali também. Mas rola também de você invocar o fantasma duas vezes, tá? Não atacar o boss, mas somente dar dois ataques também. Já está causando 8 mil de dano no nosso boss. Então, foi finish, foi sem dificuldade. Os atributos, como vocês puderam ver, é só estar na level 80 mesmo. Não tem muito esquema, assim, de cosmo refinado. Porque meus cosmos não são refinados, né? Então, sou bem abaixo aí da média. Vamos agora para o nosso segundo time. O boss 2, que eu utilizei principalmente o Afrodite. Ele está com esses status aqui. Eu vou falar para vocês que eu tentei usar a June, na verdade, para eliminar o boss. Mas como a minha June está a 5 estrelas, infelizmente, não deu para copiar ela. Porque até mesmo o máximo que a June tem é 4.800, colocando meus melhores cosmos. E se eu tirar todos os cosmos de ataque aqui do nosso amigo Afrodite, ele fica com 2.000 e pouco de bônus ainda. Sem cosmo. O cosmo lendário que ele está. É esse daqui. Eu posso ter colocado ataque aqui, mas eu não coloquei. O Jacinta é muito importante para ele diminuir o dano do boss. E vocês vão ver uma outra estratégia também, que eu bolei. Graças a isso, na verdade, eu tirei o ataque de todo mundo para usar a June, né? Mas eu não consegui, fui para si mesmo e deu certo. O Ikidivino também. Eu tirei todos os cosmos de dano dele, tá vendo? Coloquei o Elf de Sangue para ele matar mais rápido, já que ia demorar para caramba. Já que ele está sem dano também. A primeira vez eu usei o Xion, tá certo? Porque eu queria que o boss clonasse ele, mas mesmo assim ele clonou o Afrodite, porque eu não consegui chegar no ataque do Afrodite, que o ataque base do Xion é muito fraco. Mas aí eu substituí na gameplay, né? Que eu gravei para vocês, pelo Isaac. Mais fácil, o Isaac está aqui de dentro de dragão, é só bait mesmo no PVP, mas na verdade é mais interessante que você coloca Jacinto também, para focar o boss e diminuir o dano do boss, porque o boss ele causa muito dano. June padrão. Eu tirei os cosmos de ataque físico dela, né? Já que ela está 5 estrelas e 9 gols. Os cosmos não estão grandes coisas assim. E ela está com o que aqui? Mandala, né? Porque pensei que ela poderia morrer, né? Com toda buildada de ataque físico, né? Esqueci de tirar o cosmos. Então estamos aqui a Marinha. Vocês vão pausando, tá? Se estiver rápido demais, deixei o Loureiro também. E por fim, a minha Marinha, ela não consegue dar cura para o meu Iki Divino. Já que o meu Iki Divino, ele não tem roubo de vida tão decentemente assim, né? Mostrar aqui para vocês, ele tem praticamente uns 2% que eu consegui em 10 cosmos. O resto é somente com o oitavo sentido. Vou mostrar aqui para vocês também. Ele está com o oitavo sentido até razoável. Posso deixar ele full agora. Mas está aí o oitavo sentido dele. 3, 5, 3, 5. Então, para eu curar o nosso Iki, eu já usei o Jami na primeiro time, né? Lembrando que eu não gosto de usar o Jami com o Iki Divino. Eu usei a Pandora. Isso mesmo, a minha Pandora não está com habilidade zupada, como vocês podem ver aqui. Mas essa sonata aqui, sei lá qual é o nome, alguma coisa da ilusão, ela se usa e vai curando na medida que os Afrodite vão atacando. Na primeira rodada, eu uso daqui o Rekin, mas depois ela o deixa já no automático e vai curando de boas, dando bug de cura. Está com o Loureiro básico. Então, lembra que eu falei do Jacinto? Porque o Boss, ele que também clona o Cosmo, né? Então, todos os Afrodites estarão com Jacinto. Então, eles atacando, eles vão reduzir o ataque do meu time também. E a Pandora vai curando. Então, vai ficar ok. Mas se você não tiver a Pandora, pode ser uma Katia também. A Katia, ela também vai servir o suporte para curar, não ser tão eficiente que ela vai curar o Ikki, né? Mas o Ikki também é opcional. Você pode colocar qualquer outro atacante que tem um ataque físico inferior ao nosso amigo Afrodite. Eu poderia até colocar meu Yo 5 estrelas, meu Milo 5 cosmo, né? É só colocar efeito de crítico e por aí vai. Tem várias estratégias. Então, vamos agora para aquela gameplay. Aqui você decide que se você vai usar ataque físico ou ataque cósmico, né? Para maximizar o dano. Eu escolhi ataque físico, já que eu quero também que o meu Afrodite, ele fica com ataque maior do que o meu Ikki Divino. Para o Boss não clonar o Ikki Divino. Eu estava na primeira vez que eu testei o Xion. Eles atacaram os Afrodite no meu Afrodite. Que o nosso Ikki, ele ficou aí com mais ataque cósmico do que o ataque físico do Afrodite. O Boss clonou duas vezes o Ikki Divino. Porém, o Ikki Divino não se transformou. Não sei porquê, se foi um bug ou não. Mas, enfim. Eu não quis usar essa estratégia. Quem sabe no futuro vídeo aí eu posso fazer times alternativos para o Espaço Astral Especialista. Mas eu já transformei, já focou o Boss ali de cara. Lembrando que o Boss clona dois a cada duas rodadas. E depois ele não revive, né? Ele só clona seis e acabou. Ele tem uma mecânica diferente das suas versões de dificuldades mais baixas. E a vida segue. Eu já estou até com o auto ligado, né? Para vocês verem. E eu foquei lá, né? Está certinho em cima do Boss. Para o Afrodite focar o Boss. E também o nosso amigo, qual o nome dele? Isaac. Então, o Jacinto já vai causar o efeito no Boss que ele causa muito dano, né? Então, é muito importante a Juni por causa disso. E o Jacinto para ele minimizar o dano aí. Porque como o Afrodite vai aumentando o seu dano conforme o decorrer da luta. Isso vai, tipo assim, não diminuir o dano do Boss. Isso prejudica. E como o Afrodite também está de Jacinto, ele vai reduzir também o dano dos outros Afrodites, né? E aí a Pandora já começa a curar loucamente por causa de tanto Jacinto que os outros estão causando aí em mim. Passando aqui para frente, né? Porque vai durar pra caramba ali. Até eliminar o Boss. Que essa aqui, inclusive, deu só essa gravação aqui. Deu mais de cinco minutos. Então, olha lá. Todo mundo já marcado. E eu ainda no alto. Então, só esperar aí o nosso Ike Divino limpar todo mundo. Então, bem safe, né? Como vocês podem ver. A Pandora dando o Zika ali de cura, né? Só que aí eu passei para frente para não prolongar muitas lutas. Aí ela curando aí desenfreadamente. E assim a gente fecha o segundo Boss. O segundo Boss normalmente é mais fácil, né? Você só tem que pensar alguém que ele pode copiar que fica vantajoso enfrentar ele. Então, vamos para o último time. Mas antes de falar do último time, eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo. De qualquer forma, eu espero estar ajudando também. Ou pelo menos entretenimento aqui, tá? Nesse tempo aí de visualização do vídeo. E se você quiser fazer o canal a subir de leve, né? Ajudar ele a atingir os 10k. Não esqueça de dar moral para o canal, deixando seu like, inscrição. E se possível, compartilhar. Porque compartilhar vai divulgar muito mais aí o canal. Do que depender aí somente do YouTube. Que não divulga tanto assim para novos jogadores. Para igual um canal pequeno que é o meu. Então, voltando ao foco, depois do Merchandise. Vamos apresentar o último time. O time que eu utilizo o Doku de Libra. Então, é muito importante que ele esteja bem upado, tá certo? O meu não está grandes coisas assim. Porque ele não está com oitavo sentido full. Como eu já mencionei para vocês. Ele está aqui, ó. 0,5, 4,5. Já que eu não peguei dois Doku para usar de upskill. E eu não gasto livros azuis nele também. Uma estratégia que tirei toda a vida dele, né? Para que ele fique aí com o mínimo de vida possível. Para usar o Narciso. Para ele maximizar o dano. Vocês vão ver também que eu tinha a opção de pegar aí o buff de roubo de vida. Eu não peguei para ele não roubar tanta vida assim. Para ele não reduzir o dano, né? Que aumentando a vida dele, vai reduzir o dano. Então, vocês conferem aí os pontos de vida. 22 mil. Mas eu acho que 20, 21 mil. Já dá para sobreviver aí com o boss. E o mínimo que ele ficar é ok. Que você só vai sofrer dano na primeira rodada. Na segunda rodada, o nosso amigo Cassius. Que perece aí para ajudar o outro. Vai impedir que o Doku morra na bola roxa. A primeira bola vermelha. Então, está os status aí. Tem que ter mais de 20 mil pontos de vida. Ele está com o elfo de sangue para ele atacar o boss. E diminuir a defesa do boss. Para o Doku maximizar o dano também. O Seiya de Pegasus também vai continuar com essa estratégia de cosmo. De elfo de sangue. Além do cometa e tal. Ele vai bufar o cometa na segunda rodada. Porque vai ficar com o mínimo ponto de vida. Então, vocês estão vendo aí que todo mundo bem próximo dos 20 mil pontos de vida. Todas as 5 estrelas aqui praticamente não estão com o oitavo sentido. A Luna que vai dar 2 turnos aí sempre para o Seiya também. Ela já vai estar com o Iris. Porque eu precisei dar isso para passar da velocidade do Kiki. Então, temos aqui o Kiki. Que tem que ficar mais lento do que a Luna. É muito importante. E está com o Fada do Pântano. Não é importante que alguém esteja com o Fada do Pântano no seu time. Exceto o Cassius. Que o Cassius vai aparecer na segunda rodada. Que você mata o boss é na terceira rodada. É bem rápido mesmo. Para fechar. O nosso Lobão. Nasce. E como vocês podem ver. Ele está com 21 mil. Dá para ele sobreviver. Mas eu coloquei Dente do Dragão nele. Não é necessário colocar Dente do Dragão nele. Se ele sobreviver. Pode colocar mais Elfo de Sangue. Para facilitar o dano aí do boss. Tá certo? Então, vamos seguir o passo a passo. Que o terceiro boss. Ele é bem fácil de conseguir. Você só precisa mesmo do dano. E de um pouquinho de sorte do Doku. Porque se o Doku dá assistência. Tá certo? Para alguém. Você vai quebrar aí as sequências de ataque. Então, você tem X ataques na primeira rodada. X ataques na segunda. Que são 6 na primeira. 5 na segunda. Ou seja. Se o Doku ataca. Você vai passar aí. E assim vai mudar a rotação dos ataques do boss. Então, vamos conferir isso agora na gameplay. Começando o terceiro boss. Como eu vou matar o Doku. Eu coloquei ataque Cosmic. Porque eu não quero aumentar a defesa dele. Nem o roubo de vida. Não veio favorável. O mais importante é que viesse outro ataque físico. Duplo buff de ataque físico. Seria a melhor opção aqui. Para utilizar o Doku na terceira rodada. Tá certo? Então, lembrando. Tem que dar 6 ataques no boss. Na primeira rodada. O ataque da Luna. O Seiya. Ele vai dar o ataque pela Luna. Então, vai dar os 6 ataques. E o nosso Doku. Ele não pode dar a assistência que ele ataca junto. Ele pode dar a assistência que vai no boss. O boss tem 210 de velocidade. É importante que todo mundo tenha mais de 210 de velocidade também. Então, eu vou estar atacando aqui com todo mundo. Aí, o Doku só marcou. Não. Ele bateu. Então, você. Eu pulei o ataque do Nashi. Então, já aproveitei. Tem uma estratégia que você pode utilizar também. E é importante que o nosso amigo Doku também. Na terceira rodada. Ele já tenha os 4 tiros. Boss atacou todo mundo. Lembrando. Mais de 20 mil pontos de vida. O Seiya. Ele já usou a passiva dele de aperfeiçoar o dano. Para maximizar o dano no boss. O nosso amigo Doku. Ele já está com dano bem tosco. Tem que dar 5 ataques. Então, eu pulei o ataque do Nashi. Novamente. Lembrando que o Cassius aqui. Ele vai dar o ataque base. Então, acaba que o ataque base do Cassius. O Doku pode dar assistência. Mas, ele não vai dar assistência. Lógico. Porque eu passei. Está vendo? O Cassius está diminuindo o dano. O Seiya. A defesa. O Seiya também está diminuindo a defesa. E também maximizando o dano no boss. Então, isso aí é muito importante. Aqui é importante que você gere energia com o Kiki. Para ficar com as 8 de energia. Buffa o Doku. Dá os 2 Cometa do Pegasus. E aí, você vai finalizar com o Doku. Lembrando que o Doku. Ele vai ter hit que vai acertar crítico. E outros não. Então, se você errou de primeira. Porque talvez ele acertou menos crítico. Ela viu? 60 mil de crítico. Teve uns que bateu 20 mil. Então, é importante que ele acerta muitos críticos também. Porque, se não, eu já falei aí duas vezes com o Doku. Porque ele acertou poucos críticos. Então, o terceiro boss é o mais fácil. É só seguir a sequência mesmo. Dá para usar o Shiryu no lugar do Cassius também. Como uma outra opção. Então, é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse aí foi o meus times que eu utilizei para passar o Espaço Astral. Dificuldade Especialista. Eu espero que eu tenha contribuído aí. Inspirando vocês a passarem aí algum time. Ou o entretenimento desse vídeo. De mostrar aquelas estratégias inusitadas para passar nesse. Que é a primeira. Segunda estratégia, eu não vi ninguém usando. A terceira estratégia, dá para você usar em todos os bosses, né? Não somente com o Doku. Mas você pode tentar utilizar algumas outras cartas. Que causam dano cabuloso. Mas eu não sei se terá aí alguma carta com dano cabuloso. E uma seção curiosidade. Depois que eu finalizei lá o boss. Temos aqui, ó. Complete, Sensavor, Shion ou Araia Shiki. Que devem ser os top, né? Para passar aí o boss. E fiquei pensando no Shion, hein? Será que o Shion vai ficar bem da hora, assim? Pedindo que o boss elimine alguém e aumenta o consumo dele. Tipo focando somente a bola roxa, né? A esfera roxa em alguém que seria o seu atacante. Será que isso funcionaria? Fiquei pensando comigo. Vocês já pensaram nessa ideia de usar o Shion no terceiro boss? Deixem nos comentários caso vocês já viram alguma replay. Compartilhem aí com a gente, beleza? Eu estou com a preguiça de fazer o boss no momento. Então vou ficando por aqui. Que o desejo apenas seja favorável nos seus drop rates lá do Espaço Astral. para que venha o que você precisa para despertar mais ainda o oitavo sentido das suas cartas. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti